Música A CIDADE NO BRASIL 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 S collects that They say What is wrong wiem So we need you We are okay We ought to let you This is a breath TheAC This is the Green Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comenta. Vamos lá. Vamos lá.